Não, cara! Jânio! Ah, tá aqui o pariu, hein? Certo, densa, mortes, cinco game overs. Tem que fazer tudo de novo. Olha aqui, sabe o que eu vou fazer? Não agora, mas nós vamos fazer, porque o senhor está muito engraçado, o senhor está muito gozadinho do meu rosto. Nós vamos fazer uma live. É, no Super Nintendo Online. Eu vou botar pra 2, e tu vai zerar esse jogo em live. Mas, Alex, o Super Mario Bros. 2 não dá pra 2. Mas tu vai ser o controle 1, eu passo o controle 1 pra ti quando eu criar a sala no modo online, e tu vai zerar. Hashtag NintendoFans era Mario 2 com Toad. Alex, por que que é isso, pô?